Olá amigos, paz e alegria em todos os corações, hoje vamos para a nossa quinta aula do curso básico de espiritismo, e o tema, quais os setores em que a doutrina espírita se compõe, qual deve ser considerado o mais importante e por que? Interessante essa colocação, porque nós sabemos que o espiritismo é ciência, filosofia e religião, tem o tríplice aspecto, será que algum desses aspectos é mais importante do que o outro? E o espiritismo ele traz em si três faces, como nós estamos falando, a religião, a filosofia e a ciência, agora nós nos valemos de um pensamento de Chico Xavier, que elucida bem isso aí, quando ele diz assim, poderíamos figurar por exemplo a ciência como sendo a verdade, a religião como sendo a vida, e a filosofia como sendo a indagação da criatura humana entre a verdade e a vida todos esses três aspectos são muito importantes, por quê? Porque a filosofia estuda sempre, a ciência descobre sempre, mas a vida atua sempre, todos esses aspectos são essenciais, mas a religião é sempre a mais mais importante, diz ele, né? Porque a verdade é uma luz que todos chegaremos, a indagação é um processo de que todos participamos, mas a vida não deve ser sacrificada, não deve ser sacrificada nunca, e a religião assegura a vida, assegurando a ordem da vida. Portanto, para o nosso querido amigo Chico Xavier, a religião é o aspecto mais importante. Agora, vamos entrar aqui nos nossos estudos de hoje e ver qual a conclusão que a gente chega, se vamos corroborar com o pensamento de Chico Xavier ou vamos discordar, perfeitamente natural. Para começar a falar de ciência, nós deduzimos que a ciência tem a sua origem aonde? Na curiosidade natural do homem. Nós queremos saber as coisas, precisamos descobrir como as coisas funcionam, em outras palavras, na necessidade de compreender e explicar as coisas. Por isso que existe ciência. O conhecimento científico tem que ser metódico e sistemático, e ele sempre utiliza-se de meios de pesquisa especialmente adaptado à natureza dos fenômenos a serem observados. E no final, sintetiza os resultados das pesquisas em um sistema de verdades encadeadas dentro da lógica. É assim que a ciência funciona para se descobrir realmente algo. E o espiritismo, ao examinar os fatos segundo métodos especialmente adaptados para pesquisar a existência do espírito e sua intervenção no mundo corpóreo, ou seja, tem que ter esses objetos a serem estudados, ou seja, a existência do espírito e sua intervenção no mundo corpóreo, tem que ter métodos próprios de pesquisa. Então, um tipo de ciência para uma coisa é de um jeito, para outro é de outro jeito. Então, você, para estudar o espírito, você não vai usar coisas materiais, né? Seria mais ou menos a lógica sim. E precisa reunir os resultados em uma síntese de verdades que são sempre providas de um encadeamento lógico também e demonstrar-se como ciência. Então, é a busca de mostrar que a doutrina espírita é ciência e que você tem que seguir os mesmos raciocínios, embora utilizando, examinando os métodos especialmente adaptados para aquilo ali. Então, mas como nós podemos explicar de uma maneira melhor isso aqui? Que para que determinada matéria seja reconhecida como ciência, ela terá que ser identificada por três fatores. Primeiro fator, tem que ter um objeto próprio de estudo. Tem que ter um método próprio de pesquisa. E tem que ter leis próprias. Aí nós perguntamos, o espiritismo tem isso? Tem esses três fatores para se provar como ciência? Porventura, o espiritismo tem um objeto próprio de estudo? A gente questiona, pergunta, tem um objeto próprio de estudo? É claro que sim, né? Tenho certeza que todos estão respondendo que sim. O objeto do estudo para se comprovar o espiritismo é o espírito. É o objeto de estudo. Eu vou estudar o espírito. Então, tem um objeto de estudo. Muito bem. Será que a doutrina dispõe de um método próprio de pesquisa? Claro que sim. O método que se estuda a existência do espírito é a mediunidade. Que é através da mediunidade que se demonstra a existência do espírito e a sua sobrevivência para que consiga evoluir. Então, tem o método próprio de estudo. E lança a mão da análise comparada dos fatos e da convergência das provas. Então, existe o objeto de estudo, existe o método de pesquisa que é a mediunidade. E quanto às leis próprias? Existe dentro da doutrina espírita as leis próprias? Ora, inúmeras leis foram descobertas através da observação dos fatos naturais com a utilização desse método próprio de que o espiritismo dispõe. Para nós citarmos aqui, conhecida por todos como exemplo, nós podemos falar da lei da justiça, a lei do trabalho, a lei do amor, a lei da causa e efeito, a lei da reencarnação, a lei da evolução. Então, todas são leis próprias da doutrina espírita. Portanto, os três fatores existem. Então, podemos dizer que o espiritismo é uma ciência. Porque até o advento da terceira revelação, então, do espiritismo, todos os problemas espirituais eram tratados de maneira empírica. As pessoas sabiam que existiam, mas ficavam sempre em cima do muro, sem querer estudar, achando que era algo sobrenatural, achando que não podia se meter com aquilo. E as religiões, sem outra alternativa, o que elas faziam? Elas deslocavam a problemática do espírito para o terreno do mistério, para o terreno dos dogmas, das superstições. E o espiritismo vem e mostra que nós podemos abordar tais problemas através da razão, através da lógica, sem precisar se escondendo. Vamos estudar, vamos comprovar se isso é isso mesmo. Porque já estava dentro de tudo, a vida toda. Como nós falamos na aula passada, das filosofias, das religiões, existia espiritualidade ali. Mas ninguém tinha coragem de enfrentar isso, ninguém tinha coragem de estudar, ninguém tinha coragem de pesquisar sobre isso. E a doutrina espírita vem pesquisando, por isso que se mostra como ciência, quando comprova a existência do espírito e os nossos relacionamentos com os espíritos. E o mundo espiritual, é claro. Então, a ciência espírita, ela aparece na página do Livro dos Espíritos e nas demais obras da codificação. Tem em todas. Mas, em específico, nós vemos condensado mesmo o livro A Gênese, que é o quinto livro do Pentateuco kardeciano, como nós chamamos. E essa Gênese nós estudaremos em outras aulas lá na frente. Porque nessa obra de Allan Kardec, só para a gente dar uma introdução aqui, ela nos traz informações preciosas, demonstrando que a ciência é chamada a construir a Gênese de acordo com as leis da natureza. Porque, se vocês observarem, quando nós olhamos a Gênese mosaica, nós vamos ver que ela é o contrário do que a ciência fala sobre a lei natural. E a doutrina espírita, não. Ela vem mostrando que aquela lei de Deus é igual à lei natural. Então, ela vem trazendo tudo de acordo com a natureza. E Deus prova a sua grandeza e o seu poder pela imutabilidade de suas leis, e não pela abrogação delas. A lei de Deus é a lei de Deus. Ele nunca burla a lei de Deus para beneficiar esse ou aquele ou para condenar esse ou aquele. Não. A lei de Deus é a lei de Deus imutável. Para Deus, o passado e o futuro são presentes. Então, o aspecto científico é importante e ele fundamenta toda edificação religiosa em conformidade com as leis naturais. Portanto, mistério e sobrenatural são palavras desconhecidas no vocabulário espírita. Por quê? Para tudo há uma explicação e para tudo há uma causa lógica. É a ciência espírita que enseja a construção daquela fé inabalável que pode encarar e enfrentar a razão face a face em qualquer momento da humanidade. É a ciência espírita que possibilita isso para nós. Vamos falar de filosofia um pouquinho? Só para lembrar o que quer dizer filosofia. Filosofia, ela procede do grego e equivale a amor à sabedoria. É esse o significado da palavra filosofia. E trata-se de uma reflexão sobre o próprio comportamento humano e a aspiração de uma concepção racional do universo. É isso, são os questionamentos. São aqueles momentos que nós divagamos, são aqueles momentos que nós paramos para pensar, são aqueles momentos que nós queremos respostas. Isso é filosofia, a arte de indagar, a arte de conversar, a arte de ficar quieto, de refletir. Por exemplo, quem sou eu? De onde é que eu vim? Para onde eu vou? O que eu estou fazendo aqui? Quem criou o universo? O que é Deus? Todos esses são questionamentos filosóficos que a própria filosofia espírita traz as respostas para nós. E o livro dos Espíritos, ele constitui esse arcabouço filosófico do Espiritismo. Dentro do livro do Espiritismo, nós encontramos filosofia. Porque ali a gente encontra aclaramentos profundos sobre tudo que diz respeito à concepção do eu e do universo. Essas respostas estão ali. A doutrina espírita, no seu livro dos Espíritos, ela tem ali dentro. Ela inicia, por exemplo, falando de metafísica. Ela aborda a cosmologia, ela se aprofunda na psicologia, ela disserta sobre os problemas dos Espíritos na origem e na natureza. Ela ilumina aquele discutido tema da vida após a morte. E, para concluir também, tem uma maravilhosa incursão no campo das leis morais. E ainda no encerramento do livro dos Espíritos, nós encontramos considerações de ordem teológica sobre as penas e os gozos futuros e a intervenção de Deus na vida humana. Tudo isso, a gente vê a importância de tratar de todos os assuntos dentro, ter resposta para tudo isso, nos explicar tudo isso. Isso é filosofia. Para elucidar um pouquinho mais, nós nos valemos aqui do livro Introdução à Filosofia, do autor José Herculano, do filósofo José Herculano Pires, nosso confrade espírita, que ele tem algumas frases interessantíssimas que eu tirei desse livro, quando nós estudamos ele, que dizem algumas frases que dizem assim, para a filosofia espírita, o sobrenatural é apenas o natural ainda não conhecido. Então, ele confirma aquilo ali, que ele estuda também dentro da doutrina espírita, mostrando isso para a gente. Tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, pois ele mesmo começou pelo átomo. Ou seja, naquela época o átomo era a menor partícula da matéria e o anjo, o máximo dos Espíritos. Então, o próprio anjo, o arcanjo, começou pelo átomo. Outra frase interessante que ele tem ali, a alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem. Vem mais uma vez confirmar o que nós falamos acima, que o homem passa por todas as leis da natureza, por todos os campos, por todas as fases, pelo mineral, pelo vegetal, pelo animal, até chegar no aminal. Então, é esse encadeamento, quando a alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem. Todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. E a grandeza da causa, ela corresponde à grandeza do efeito. Olhe o efeito, o tamanho desse efeito, que você vai conseguir projetar como é a causa. Para crer num Deus, é suficiente lançar os olhos nas obras da criação, porque o universo existe, tem, portanto, uma causa. Olhando no universo, você sabe. Vê a grandiosidade do universo e ele é um efeito, ele não é a causa. Quem é a causa? Quem fez esse universo? Porque duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa e aceitar que nada pode fazer coisa alguma. Vocês acham que nada pode fazer alguma coisa? É claro que não. E aí a gente lembra aqui daquela história da existência de Deus, que é do velho árabe, que ele participava de uma caravana, eram os servos ali da caravana, e ele, analfabeto, sempre orava ali com fervor, com todo carinho. todas as noites antes de dormir, ele se ajoelhava para rezar. E um dia, o rico, que era o chefe da caravana, virou-se para ele e perguntou, por que você ora com tanta fé? Por que você reza com tanta fé? Você sabe, pelo menos, se existe Deus? Quando nem lê, você sabe? Você é um analfabeto? Ele, com toda tranquilidade, respondeu, grande senhor, eu conheço a existência do nosso pai celeste pelos sinais dele. Ele fala, como assim? E ele, mais uma vez, explica. Ou tenta conseguir convencer quais são esses sinais quando ele diz assim. Quando o senhor recebe uma carta de uma pessoa ausente, como é que reconhece quem escreveu? E ele responde imediatamente, pela letra da pessoa. E quando o senhor recebe uma joia, como é que o senhor consegue descobrir quem foi o autor, quem produziu aquela joia? Ele diz, pela marca do Orivis. Muito bem. O pobre velho árabe continuou. E quando o senhor ouve passos de animais durante a noite que o senhor está na sua tenda, como é que sabe se foi um carneiro, se foi um cavalo, se foi um boi? E ele responde, pelos rastros. No outro dia, eu levanto e vejo os rastros e descubro qual foi o animal. Então, naquele momento, o velho crente que estava joelhado se levantou e convidou ele para ir até lá fora, que estava aquela noite muito clara, uma lua cheia, maravilhosa, as estrelas cintilantes da abóbora celeste e ele fala, Senhor, aqueles sinais lá em cima não podem ser dos homens. Naquele momento, o rico e orgulhoso caravaneiro, chefe das caravanas, com seus olhos lacrimosos, ajoelhou-se e a partir dali começou a rezar também, junto com aquele homem simples e humilde. Então, é simples saber que Deus existe, é simples saber, é só olhar para a natureza que nós vamos ver que o homem não tem condições de fazer aquilo. E pelo tamanho que nós vemos o universo, nós imaginemos como deve ser o tamanho do seu Criador e a potência que ele tem. Continuando falando de filosofia também, no livro Evangelho Segundo o Espiritismo, ali no começo, nós temos os percussores também e nós temos a doutrina de Sócrates e Platão. E ali tem algumas informações que são uns 20 itens da filosofia deles que eles citam, lembrando que Sócrates viveu há mais de 400 anos antes de Cristo. E o que eles já falavam, por isso que são percussores, ele dizia assim, o homem é uma alma encarnada. Antes da sua encarnação, ela existia junto aos modelos primordiais, as ideias do verdadeiro, do bem e do belo. Separou-se delas ao encarnar-se e, lembrando o seu passado, sente-se mais ou menos atormentada pelo desejo de a elas voltar. Não é isso que a gente quer? Sempre voltar para o pai? Então, eles conseguem mostrar, Sócrates e Platão com essa informação, a distinção e a independência dos dois princípios, o princípio inteligente, que é o espírito, e o princípio material, que é o corpo. Lembrando, 400 anos antes de Cristo. Se a alma é imaterial, ela deve passar após esta vida para um mundo igualmente invisível e imaterial. Da mesma maneira que o corpo, ao se decompor, retorna à matéria. Então, mais uma vez, vê como eles já entendiam dessa desmaterialização da alma, da separação da alma do corpo. Ainda, outra frase importante deles. Se a morte fosse a dissolução total do homem, isso seria de grande vantagem para os maus. Isso mesmo, né? Que após a morte estariam livres, ao mesmo tempo, dos seus corpos, das suas almas e dos seus vícios. no entanto, aquele que adornou sua alma não com efeitos estranhos, mas com os que lhe são próprios, ele somente poderá esperar como tranquilidade a hora de sua partida para o outro mundo. Olha só. Se a morte fosse a dissolução do tudo, nós não teremos que nos preocupar nada. Por que eu vou ser bom? Para que eu vou fazer o bem? Para que eu vou cultivar virtudes? Se quando eu morresse acabaria tudo? Acabaria corpo? Acabaria alma? Acabaria meus vícios? Acabaria meus defeitos? Acabaria tudo? Então, eu não precisaria cultivar nada nessa vida. Fosse quem fosse. Agora, eles mostram que aqueles que conseguiram viver sem os enfeites estranhos, mas com a própria essência do homem mesmo, ele pode ficar tranquilo e esperar a hora de sua partida para o outro mundo com toda essa tranquilidade. Então, ver como eles tinham todo esse conceito já do espiritismo que vem vindo depois. Se ele viveu 400 anos de Cristo, aí já são dois mil e poucos anos antes do espiritismo. Outra incolocação deles. De duas, uma. Ou a morte é a destruição absoluta ou é a passagem de uma alma para outro lugar. se tudo deve extinguir-se, a morte é como uma dessas raras noites que passamos sem sonhar e sem nenhuma consciência de nós mesmos. Mas se a morte é apenas uma mudança, a passagem para um lugar em que os mortos devem reunir-se, que felicidade a de ali reencontrar os nossos conhecidos. meu maior prazer diz Sócrates, seria o de examinar de perto os habitantes desta morada e dentre eles distinguir como aqui os que são sábios dos que creem sê-lo e não são. Mas já é tempo de partirmos. Eu para morrer e vós para viver. Sócrates fala isso quando ele estava sendo julgado, lembrando que Sócrates foi condenado a tomar cicuta. morreu envenenado. Mas antes ele fez essa citação. Um sábio como ele vai ser importante chegar lá e ver aqueles que se diziam sábios e não são. Vê ali aqueles que se achavam e não são nada. Porque ele esperava esse mundo. Se fosse a dissolução total pensava ele não vai ter problema nenhum não vou saber de nada não vou lembrar de nada. Mas sendo o que ele imaginava que existia em outro mundo e encontrar ali se reunir com todo mundo ele reconheceria tudo como ele pretendia. Uma outra aqui. Se os médicos fracassam na maior parte das doenças é porque tratam o corpo sem a alma. E porque se o todo não se encontra em bom estado é impossível que a parte esteja também. Olha que interessante. Hoje nós estamos vendo isso. O tratamento espiritual. a própria Organização Mundial de Saúde manda isso. Tratar do espírito também. Porque se ele tratar só do corpo a alma estando doente não vai adiantar nada. Hoje nós sabemos por meio da doutrina espírita dos conhecimentos espíritos que tudo que chega no corpo passou primeiro pela alma pelo perispírito. Quem primeiro ficou doente foi o próprio perispírito para depois chegar no corpo. Então quando se trata do todo do conjunto as coisas serão seriam bem mais fáceis de se administrar. E os médicos vão chegar a essa conclusão um dia como já estão chegando. Cuidar do corpo e do espírito no sentido holístico. Corpo, mente e espírito. Pois bem. Vamos falar um pouquinho de religião. Agora. E o conceito de religião segundo o Leão Deniz é o esforço da humanidade para se comunicar com a essência eterna e infinita. E de acordo com Emmanuel que aumentou de Chico Xavier trata-se de um sentimento divino que clarifica o caminho das almas. Então nós aprendemos que toda religião ela deve traduzir-se por quê? Por atos. E o conjunto de atos que a religião se exprime ela denomina-se culto. Isso é o que nós conhecemos normal. Um monte de atos que ela pratica e esse conjunto de atos é aquele culto. O culto ele pode ser interior que compreende aquilo a nossa renovação íntima e exterior que se traduz no trabalho que realizamos em favor do próximo. Então a gente já vai vendo que essa colocação de culto dentro da doutrina já é um pouco diferente. Que culto quando a gente vê nas outras você adorar alguma coisa você tem que aceitar isso você tem que aceitar aquilo você acreditar nisso acreditar naquilo. Mas o que é que se diz aqui? O culto no sentido de ligação com o pai é interior que compreende o que? Nós nos transformamos moralmente. O exterior que se traduz naquilo que nós podemos fazer em favor do nosso próximo de quem está ao nosso redor. E ainda segundo também Emmanuel a religião é um sentimento divino cujas exteriorizações são sempre o amor nas expressões mais sublimes. Enquanto a ciência e a filosofia operam o trabalho de experimentação e do raciocínio a religião edifica e ilumina os sentimentos. Interessante e bonito. Agora o aspecto religioso é o mais importante é isso que eles estão afirmando aqui que de acordo com as conceituações que foram apresentadas que nós conhecemos até agora a gente pode concluir que o espiritismo é uma religião além de ser ciência e filosofia então você vê que já vai colocando o espiritismo é uma religião além de ser ciência e filosofia e ao analisarmos esse triplo aspecto da doutrina nós podemos nós podemos tomar o espiritismo simbolizado deste modo como o triângulo de forças espirituais um triângulo mesmo de forças espirituais a ciência e filosofia vinculam a terra essa figura simbólica o triângulo então a gente pega o triângulo assim a ciência e a filosofia vinculam a terra enquanto a parte religiosa vincula a Deus vincula ao céu no aspecto científico e filosófico a doutrina será sempre um campo nobre de investigações é claro de investigações humanas agora no aspecto religioso repousa a sua grandeza divina por constituir a restauração do evangelho de Jesus Cristo lembrando mais uma vez o triângulo nas duas partes de baixo nos dois ângulos digamos ciência e filosofia e no ângulo de cima religião em outra citação de Emmanuel também nós encontramos o seguinte em espiritismo a ciência indaga a filosofia conclui e o evangelho ilumina a ciência indaga a filosofia conclui e o evangelho ilumina a ciência e a filosofia são meios o evangelho é o fim e sobre o culto também interior sobre o culto esse culto interior Emmanuel nos esclarece da seguinte forma que o espiritismo sem a edificação do homem interior é simples fenômeno e de fenômenos estão repletos todos os recantos da vida isso nos leva a mais uma reflexão por quê? porque nós conhecemos inúmeros confrades inúmeros adeptos da nossa doutrina mesmo espiritualista que insistem em rotular o espiritismo como a ciência e se sentem desobrigados dos sagrados compromissos da reforma moral e às vezes encaram também essa reforma moral até com desdém e acabam desperdiçando suas horas preciosas entretidos em fotografar a aura gravar vozes de espíritos fazer materialização todas essas coisas enquanto expressivos contingentes de sofredores batem as portas dos seus locais de trabalho dos seus laboratórios dos seus centros implorando por uma resta de luz por uma bênção por um esclarecimento por palavras consoladoras porque eles estão precisando de forças para resistirem às agruras em suas jornadas de vida então olha só o que Emmanuel fala fenômeno estão repletos todos os recantos da vida espiritismo sem edificação do homem interior é simples fenômeno lembro aqui também de uma história de uma história não de um fato que aconteceu com o próprio Chico Xavier porque vocês devem saber que o Chico Xavier fez muitas materializações com a doença do próprio espírito Emmanuel então eles materializaram muitos espíritos muitas pessoas materializadas e em certa época Emmanuel chegou em Chico Xavier e falou pode parar com as materializações e ele questionou por que estava indo tão bem fazendo aquele tipo de trabalho e Emmanuel fala para ele olha nós estamos há muitos e muitos tempos tentando espiritualizar vocês os encarnados e vocês aqui tentando nos materializar está tudo errado o seu campo é o campo é do livro trate de escrever e explicar todas as coisas para as pessoas e pare com as materializações e Chico parou isso está errado? é claro que não está errado estudar aura está errado estudar vozes transcomunicação nada disso materialização não só que esse não é o aspecto mais importante o aspecto mais importante é o moral é a reforma moral do ser humano esse que é o mais importante por isso que Emmanuel fala essas coisas para a gente um outro ensinamento precioso de Emmanuel enfatiza esse caráter religioso como sendo o mais importante quando ele diz o seguinte o espiritismo com Jesus é a ciência divina de aperfeiçoamento da unidade a refletir-se na melhoria do todo o espiritismo com Jesus é a ciência divina de aperfeiçoamento da unidade a refletir-se na melhoria do todo só essa ligação é que faz tudo melhorar e como também contribuição a essa tese de que o aspecto religioso da doutrina espírita deve ser a prevalência a observarem a situação do mundo em que vivemos ou melhor é bom que observemos o mundo em que vivemos estou falando para todos vocês para todos nós nesse momento vamos observar o mundo em que nós estamos vivendo vamos observar e fazer esse questionamento o homem nós aqui na terra nós estamos nos notabilizando por feitos e avanços científicos e tecnológicos olha só o homem chegou a lua o homem está querendo ir em Marte o homem construir foguetes o homem constitui submarino nuclear o homem constitui as coisas mais tecnológicas que a gente pode imaginar mas é incompetente para prodigalizar o bem a paz a solidariedade vocês viram? a gente consegue fazer tudo isso que toma o mundo tecnológico do jeito que está mas será que não seria mais fácil nós trabalharmos para a paz para a fraternidade para a solidariedade e a gente é incapaz de promover isso sacramentar e falar o mundo vai viver em paz e o que a gente vê que o ódio é decorrência do superativismo e a fraternidade ela ainda é um sentimento limitado um sentimento restrito a família e alguns grupos pequenos que nós temos quando deveria ser já para o todo agora a gente até imagina se o planeta terra fosse um lugar ainda atrasado onde vivesse ainda uma humanidade mesmo de boa íngole muito boa mas de grande preguiça mental e a ignorância e o desconforto material também predominassem com certeza o que seria mais importante seria o aspecto científico dentro do espiritismo mas o que a gente vê o mais importante necessário nesse mundo hipotético o que seria? a gente encarando a realidade atual o aspecto científico do espiritismo seria o mais importante e necessário se nesse mundo que nós imaginamos aí de ter as pessoas desse jeito ainda muito boazinhas de boa índole mas de preguiça mental atrasados dentro da ignorância é um mundo hipotético que a gente vê que não é isso que acontece nesse lado o material está muito evoluído o que falta é o mundo espiritual e a gente encarar a realidade que precisamos mais da religião portanto nós concluímos aqui esse ponto corroborando então com a primeira ideia do nosso querido Chico Xavier que estipulava a religião como sendo o aspecto mais importante do tríplice aspecto da doutrina espírita que é a religião nós agradecemos todas as fontes de pesquisas primeiramente o livro Entendendo o Espiritismo de autores diversos da editora Aliança o livro Consolador de Emmanuel e Francisco Canto Xavier o livro dos Espíritos a introdução que fala muito dessa parte que fala dessa parte de Sócrates e também o livro Introdução à Introdução à Filosofia Espírita de José Ercolano Pires também o livro Momentos com Chico Xavier do autor Adelino da Silveira o Evangelho segundo o Espiritismo são todas essas obras que nós pesquisamos para passar essas informações para vocês no dia de hoje portanto nós agradecemos a companhia de todos desejamos uma boa semana até a próxima semana com a nossa sexta aula estaremos aí novamente se Deus quiser para transmitir um pouquinho mais de informações para vocês dentro do curso básico de Espiritismo um grande abraço paz e alegria em todos os corações meus irmãos e até a próxima e até a próxima